A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos vós, essa paz que excede a todo o entendimento humano. Eu louvo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar com vocês, para junto nós meditarmos na sublime Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a mente do Senhor Jesus Cristo. E para isso eu gostaria de meditar com vocês, no que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Antes de tecer algum comentário, eu quero afirmar que o Senhor Jesus Cristo, apesar de Deus, ele estava humanizado. Aqui na terra ele era homem e estava sujeito a todas as limitações humanas, porque ele abdicou de todas as prerrogativas divinas. Portanto, o Senhor Jesus não era onipotente, ele não era onipresente, ele não era onisciente, ele não era presciente. Atributos exclusivamente de Deus, mas nós estávamos diante de Jesus Cristo homem. Por isso, ele tinha sede, ele tinha fome, ele se cansava, porque ele estava esvaziado de Deus. É muito importante frisar isso. Tudo que ele fazia dependia do Espírito Santo. Ele passou a ser 100% dependente de Deus. Isto é um fato que precisa ser observado e analisado. Agora, o que nos chama a atenção, diletos irmãos, é justamente a inteligência do Senhor Jesus Cristo. E volto a afirmar, apesar de homem limitado, que, por sinal, o único homem na Terra que nunca pecou, nascido, gerado pelo Espírito Santo, possivelmente ou com certeza, ele não herdou a natureza pecaminosa do ser humano, mas era homem. E como homem, ele nos advirtiu que a gente podia fazer tudo o que ele fez, inclusive até coisas maiores. Veja que lição, que privilégio ele nos autorgou. Nós podemos fazer tudo o que Jesus Cristo fez. Isto também é um fato. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele destacou-se entre os seres humanos pela sua inteligência. Se nós fôssemos analisar o Senhor Jesus Cristo na época de hoje, iríamos dizer que ele era um gênio, um superdotado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele impactou aquela geração, aquela época em que ele vivia. Impactou não somente pela sua inteligência, mas pelo seu comportamento. O Senhor Jesus era uma pessoa 100% equilibrada. Isso era resultado da sua mente saudável. O que existia no cérebro do Senhor Jesus Cristo? Isso é uma interrogação. Agora, ele como ser humano, que por sinal, a arte e a capacidade de pensar, de raciocinar, é um atributo exclusivamente do ser humano presente de Deus. Agora, não basta somente pensar. O que é de mais extraordinário no ser humano é a capacidade de elaborar pensamentos. O Senhor Jesus Cristo, ele não era simplesmente ou apenas um ser racional ou uma pessoa que pensava, mas era um homem que emudeceu os sábios e entendidos da época com a sua inteligência. Prodigiosa inteligência. Ele abordou o assunto que, na época, ninguém nem imaginava. discursou sobre algo que foi tratado 19 séculos depois, que é justamente o transtorno da ansiedade. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 6, não estejais ansiosos pela vossa vida, etc. Ele já conhecia muito bem o transtorno de ansiedade e, por várias vezes, ele tentou ou ele procurou sanar esses problemas nas pessoas que ele seguia. Outra coisa, que, por sinal, isso aí foi um único exemplo que eu vou citar para não deixar tão longo o vídeo, mas nós podemos analisar ou poderíamos citar vários exemplos da inteligência do Senhor Jesus Cristo. Aos 12 anos, uma criança sentada entre os doutores da lei, ele respondia perguntas e fazia perguntas deixando aqueles homens perplexos. uma criança só tinha 12 anos. Ele não somente lia muito bem a Torá, como também a interpretava, como também a explicava aos seus interlocutores. Ele desenvolveu-se, como diz a palavra de Deus, e crescia o menino em estatura, sabedoria e graça. esse crescer aí amplia-se, crescia na sua capacidade de pensar. Ele pensava como muitos intelectuais não pensam hoje. Esta era uma fagulha da mente do Senhor Jesus Cristo. Ele conseguia interpretar, ler, analisar qualquer língua. uma certa vez ele escrevendo, alguém interrogou. Quem o ensinou essas letras sem que ele tenha aprendido? Possivelmente Jesus era um autodidata. Mas o que mais me impressiona, amados irmãos, não é somente o fato de Jesus ser um homem super inteligente, nem o que existia no seu cérebro, mas o que o apóstolo Paulo falou aqui aos coríntios. A última parte do versículo que nós lemos anteriormente, mas nós temos a mente de Cristo. isso é algo surpreendente, lindo e impressionante. Ora, essa mente que ele fala aí, porque como eu já falei, o Senhor Jesus não somente era inteligente, ele conseguia elaborar pensamento, ele conseguia imudecer as pessoas que ele cercava, que ele interrogava, que ele questionava, respostas sábias, ele sempre dava, mas o que me chama atenção era o seu comportamento diante das situações adversas. Porque a arte de pensar também resulta nisso. Você não basta ser inteligente, não basta ser intelectual, é preciso ter uma mente 100% equilibrada. E quando o Senhor Jesus Cristo incentivava e gostava de saudar com a paz, e quando ele disse certa vez, eu vos dou a minha paz, essa paz aí, por trás dela, tem algo muito lindo, é o equilíbrio do ser humano. A paz que ele se referia era comportamental, porque ter paz segundo a palavra shalom que nós conhecemos tanto, não é a ausência de conflito, não é a ausência de crise, mas a capacidade de superar as crises, a capacidade de conviver com a adversidade sem se abalar. E era justamente esse o comportamento de Jesus Cristo, ele tinha a capacidade de superar as afrontas sem se abalar. Ele foi ameaçado, ele foi xingado, ameaçado de apedrejamento, foi perseguido, foi humilhado, mas nunca se abalou com esse comportamento dos homens. E agora aparece o apóstolo Paulo, dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Aí ele não se refere somente à capacidade de pensar, não, mas o comportamento é uma resultante da arte de pensar. É bom frisar isso. Então, nós, eu falo nós, crente, porque aqui o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja, nós que temos a mente de Cristo, precisamos também ter o mesmo comportamento dele, sermos equilibrados, sermos capazes de superar a diversidade. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele falou, por todas essas coisas, somos mais que vencedores. é bom frisar que Paulo falou isso depois que citou uma série de adversidades, problemas inúmeros, e depois dele citar os problemas, então ele disse, mas por todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Sabe o que é isso? Equilíbrio, resultado de uma mente sadia, resultado de um pensamento baseado no pensamento do Senhor Jesus Cristo. Como é que está a sua mente? A nossa mente? Lembre-se que a palavra de Deus afirma categoricamente, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Que o Senhor vos abençoe e que a palavra de Deus possa enriquecer a sua alma.